Hoje foi o meu dia de vir de preto, é? Segura esse brilho, meus filhos. Oi, boa tarde. Hoje não tem ninguém de preto, só eu, porque foi ontem o dia. E não é um pretinho qualquer. Brilho, né meu bem? Não é brilhoso, mulher. Porque hoje é dia de festa, de aniversário. E vai! Parabéns! Parabéns para a Guilherme Uzeda e para a tia. Aniversário da tia e do sobrinho. Muitas felicidades. E daqui a pouco, a gente vai mostrar imagens. Mostraremos imagens. Do quê? Sabe do quê? Do quê? Do que a tia tá aprontando nas férias. Aí eu já vi que ela tava lá agradecendo o soarão. Pela rede social. De pequenininho. Isso! É verdade, é verdade. Mas muita paz, muito sucesso. Saúde. Verdade. Muita coisa boa. Mas daqui a pouco, teremos fofoca relacionada à tia. Porque o povo sai de férias, mas a gente não deixa em paz, não. Não tem sossego. A gente não deixa em paz. Não tem sossego. Daqui a pouco, então, a gente conta pra vocês por onde anda a tia em suas férias, suas aventuras das férias. Mas também vamos comentar muitas fofocas aqui no programa de hoje. Inclusive, mais um desdobramento envolver a história do Gugu, gente. Surgiu uma informação nova, que na verdade é uma informação antiga. Confuso, né? Mas vou explicar pra vocês que informação é essa, que pode estar gerando aí um rebuliço nas redes sociais. Daqui a pouquinho. É, e nós vivemos para ver a paz de Belle e de Nilson. Para, é. Olha a cara da Regina. Surgiu. Olha a cara da Regina. Mas calma. Não é bem assim. Não é tão assim como você pode imaginar que é. É mais um rolo que tá aí. E daqui a pouco a gente... Olha a cara da Regina desolada. A dívida foi paga ou não foi paga, Tiago? Calma aí, porque daqui a pouco a gente fala sobre essa história. Porque a Regina tem uma história pra contar. Devo, não pago, nego até puder. Isso! A ordem correta é essa. Essa, é essa. E também, menino, uma história envolvendo o Pedro Scooby, que hoje, olha, o Pedro Scooby acordou num dia tumultuado. Dizem que ele pulou a cerca. Dizem. Dizem por aí. Ele se manifestou e a gente vai contar tudo. Voltamos! Por onde vocês vão começar? Eu tô até com medo desses dois, juro por Deus. É, voltei. Voltei, voltei. Mentira, a gente é bonzinha, mas... Isso é o que acontece, né, Tiago? As fofocas procuram a gente, não é, Tutu? É, elas surgem. A gente nem quer, ai, não, não quero fofoca hoje, mas ela cai na nossa frente e a gente é obrigada a falar. Compartilhar. É. Entendeu? Porque, inclusive, aconteceu hoje um vídeo do Pedro Scooby. Ele tava saindo de uma festa e nessa história de sair da festa, bebê, tinha uma moça do lado dele. O povo, como gosta, né? Ai, o povo. Da fofoca. Essa... O povo não é terrível, Regina Poupá? Ai, o povo. Nosso povo. Essa gente... Fofoqueira. Ai, começaram a falar, ih, já tá traindo a Cíntia. Ih, não foi ele que defendeu a traição do Neymar e falou que tava tudo bem? O povo fez um bolo no todo. Fizeram esse link mesmo. Fizeram. Ele defendeu o Neymar? É, ele defendeu, colocou o coraçãozinho lá na foto do Neymar com a Bruna Bianca, de no pedido de desculpas. Não tem aquela foto? Ele é dos parça, né? Ele é dos parça. É, dos parça. Ele colocou lá o coraçãozinho. Só que aí pegaram o print, né, dele andando ao lado da mulher e colocaram uma montagem com a foto que ele comentou da Bruna Bianca. Olha lá. Olha lá. O que circulou foi isso. Pedro e Scooby saíram acompanhados de festas de Vinícius Júnior nessa manhã. Aí do lado colocaram um comentário. Viva o amor do Pedro e Scooby. Com a foto do Neymar e a Bruna Bianca. O povo é ligeiro demais, menina. O povo é ligeiro. Mas ele foi na festa, só um parênteses, antes da história. Ele foi pra festa e saiu pela manhã sem a Cíntia. Sem a Cíntia. Só pra eu entender. Não tem julgamento de valor nenhum. Ele tava sozinho. Isso. Não sei qual é o combinado deles, é só pra eu entender. É o contexto. Contexto. Aí, vamos ver a imagem que circulou. É a imagem do cochicho, é. É bem rapidinho, gente. Tem até duas versões. Roda a primeira. Olha lá. É isso. Só isso. Só isso. É muita vontade de falar mal do povo, né? É muita vontade. Tem uma pior. Tem uma pior? Sabe qual é a pior, Ti? Não. Qual? Sabe qual é? Uma versão que é um pouquinho maior, que colocaram até uma trilha sonora. Ai, meu Deus. Quer saber que trilha é? Roda aí pra gente ver. Pelo menos essa é engraçada. É, essa é bem humorada. Mas o povo... O povo é ligeiro. É ligeiro, mas eu acho... Três segundos já. Virou um rebuli... Menina, isso virou um inferno hoje cedo. Juro pra você. E a gente tem que tomar cuidado com esses negócios de vídeo editado, de dois segundos. Porque, olha, quem conhece um pouco de edição, eu não tô aqui defendendo o Pedro Scooby, não. Mas existem lances e lances. Uma coisa é se o Pedro Scooby estivesse de mão dada, se ele estivesse abraçado, se ele estivesse beijando, agarrando. Qualquer outra coisa que não fosse andar do lado. Porque, assim, você nunca vai poder andar do lado de uma outra mulher. Eu não tô aqui defendendo, mas tudo isso... A partir daí, não dá pra gente deduzir nada. Eu acho que você tá certo. Não vou... Eu vou na sua também. Eu acho que, nesse sentido, não tem como você pegar o contexto de dois segundos do Pedro Scooby ao lado de uma mulher, qualquer mulher... E montar uma história, né? E falar que ele tá pulando a cerca. É, porque aí vai da criatividade de cada um. Vai do panorama de cada um. E no vídeo, gente, não tem nada a mais do que estar andando do lado. Ah, mas a Cíntia Díker não estava? Tudo bem, a Cíntia Díker não estava, mas... Mas eles têm o hábito de sair separados, inclusive. Tem mesmo. Nem a primeira, nem a segunda, nem a segunda vez. Não, e todo casal, né? Um dia pode estar no shopping junto, no outro dia pode estar separado. Olha, eu vou pra balada. Não, eu não posso. Combinado de cada casal. Agora, fazer isso daí, eu acho que a beira, fica leviando. Fica. E se torna uma fake news. É. Não dá pra falar que não é... É transformado numa mentira. Acaba com a reputação dos fofoqueiros. Exato. É isso. Entendeu? Não é legal. Não é legal. Não é legal. Aí, o Pedro Scooby começou a receber mensagem de um monte de gente, de um monte de coluna, de jornalista, pra falar sobre essa história. E aí, ele decidiu, no próprio Instagram dele, fazer um vídeo... Eu acho melhor. Pra falar o que aconteceu também. Eu sempre acho melhor. Já explica. É. Já fala, já explica. Vamos ver o que o Pedro Scooby diz? Vamos. Roda aí. Tô saindo aqui pra praia com as crianças, acordei com o Léo Dias me ligando, mano. Eu não vou ficar falando muito, não, porque vai parecer que eu tô me justificando, uma... que tipo, não existe. Tipo assim, pegaram uma foto, eu andando do lado de uma pessoa que, coitada, tipo, eu tô até com pena dessa menina, que é a amiga nossa, virou e falou... Eu não tinha bebido. Falei, pô, não vou dirigir meu carro. O Léo, amigo meu, falou, não, eu dirijo pra você. Essa amiga nossa pegou carona com a gente, cara, deve ser a carona mais, tipo, a pior carona da vida dela, tá ligado? E aí, eu olhei agora, falei, como assim, mano, as pessoas tão pirando, tá ligado? Tipo, não é uma foto minha beijando ninguém, não é uma foto minha, tipo, desmondada com ninguém, não é uma foto, nada, tá ligado? É uma foto, tipo, andando na rua do lado de uma pessoa, virou crime. As pessoas piraram, mano, só, tipo assim, piraram, tipo, piraram mesmo. Que loucura. Ele tá certo. Fica pra ir com as crianças, acorda com essa avalanche, que... De repente... O que que aconteceu? Você tava andando, tava? Vacarou num carro, eu bebi, enfim, só isso que aconteceu, não foi nada. Ou seja, não foi nada, velho. Nada. Simplesmente... Nada aconteceu. Nada aconteceu. Nada. É uma notícia que é basicamente nada. Se você parar pra pensar, é isso. Mas a letra, tá vendo? É, o... Como chama? A legenda. O perfil que postou, né? Pedro Scope sai acompanhado... De festa. De Vinícius Júnior nessa manhã. Quase o... Como é que é? Caetano estaciona no Leblon. Não lembrou. É isso. É isso. É isso, Rê. Boa comparação. Aí ele chegou até a falar, o Pedro Scope pro Lucas Fazendo Al, falou, então, indo pra cima de mim, porque outro dia comentei sobre o Neymar, como disse o Tiago agora há pouco. E também porque critiquei a forma que alguns perfis de fofoca causam coisas desnecessárias. Disse o Scope. Como ele realmente criticou alguns perfis de fofoca. Aí a galera... Arrebente. O povo é vingativo, menina. Ah, mas posso falar aí? Tem alguns perfis de fofoca que ele tá coberto de razão. Porque o cara dá uma manchete, você clica, não tem nada a ver a história. É um caça-clique, entendeu? Que não tem nada a ver. Eu acho que assim, fofoca é fofoca, vai lá. Mas mesmo do Mulheres, né? Tem uns perfis que falam do Mulheres, umas coisas que... Então, é. Toda vez que eu saia de férias, aliás, desde a Kátia. Sai de férias, sai e não volta. É, gente. Então, assim, uma loucura, né? É. Acho uma coisa... Porque isso, na verdade, que o jornalismo de celebridades, por mais que a galera ache que é festa do Caqui Maduro, é um jornalismo sério. Existem profissionais sérios fazendo isso. Que apura, que seca. Checa, já é. Ah, tanto que o Léo Dias ligou pra ele, né? Claro, o Lucas Pazin também que ligou. Ligou pra ele. Escuta, que história é essa? Então, isso é um negócio que vai contra. Porque você vai... Sim. Olha, Regina Boupato, não sei o quê. Aí você clica lá. Não, Regina Boupato experimentou e falou que tava uma delícia. Não, mas a manchete não era essa. Então, assim, falta... Ele tem razão quando ele fala isso. Eu concordo. Porque tem uma galerinha que fica de olho só no clickbait, que é aquele negócio de clicar e que a pessoa ganha um centavo aqui, outro centavo ali, outro centavo ali. E de centavo em centavo... E viraliza, né? É um dinheiro bom. Porque a métrica, o algoritmo das redes sociais e do Google, ele não tá nem aí se é verdadeiro ou não. Clicou, contou. Tá dando um monte de clique, vai começar a aparecer pra todo mundo. Então, às vezes, é aquela coisa. Nossa, mas eu nem sigo essa página. Por que que tá aparecendo pra mim? Porque tá um monte de clicando. Todo mundo vai pro seu também. Começa a distribuir. É isso aí. Então, nada aconteceu. Vamos começar o programa. Vai começar o programa. Vamos começar o programa. Oi, boa tarde, mãe. Oi, gente. Passaram bem. Que gostoso. Vamos ver a tia de férias? Bora. Pelo amor de Deus. Porque a gente já deu os parabéns para a tia, para o Guilherme Zeda. Talvez, mais pra frente, a gente mostre outras viagens. Porque ela não foi só pra um destino, né? Ah, é isso? Ah, ela fez um tour. Um tour, menina. Viajou o Brasil, viajou fora. Uma loucura. A tia, né? Tem bens. Tem bens. A tia pode ajudar o Belo. Tem posses. Tem posses. Ah, é pra falar do Belo? Belo, você tem certeza mesmo? Eu quero entender se foi pago ou não. Se fizeram as pazes ou não. Porque a Regina ficou com uma cara de frustração a hora que eu falei que o rolo continua. Porque assim, gente, a gente já falou algumas vezes aqui sobre esse lance do Belo pela dívida cobrada pelo Denilson. O Belo, ele era integrante, vocalista do Grupo Suíto. Essa foto deve dar uma raiva no Denilson, a foto anterior. A hora que você vê essa foto. É. Mas por quê? Não dá uma raiva. Pelo pijama de ovo. Pela calma, pelo carro, pela paz. Aí essa é a casa do Belo mesmo, lá no Rio de Janeiro. Então. Ali, ó. Exatamente. Uma Porsche linda. E o Belo tem um rolo muito grande que vai passando de tempos em tempos. Porque saiu do grupo, porque o Denilson investiu, aquela coisa toda. Isso estava avaliado em... Que, 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 que. Voltamos. Avaliado em mais ou menos 7 milhões de reais. Nessa época aí, ó. O Belo apresentava o Ligação. Era desse jeito aqui, ó. Era super legal. No terceiro andal. Ligação. Era super legal. Sucesso do rádio e na televisão. Enfim. Aí, a parceria teve que ser desfeita porque o Belo partiu em carreira solo. E veio uma história que o Belo teria pago essa dívida. Liquidou. Ah, pagou, tá tudo certo e... Só que o Denilson veio e falou, olha, calma. Peraí. Os advogados estão conversando. Ainda não foi quitada, mas avançamos nesse denominador comum. Nessa treta nós avançamos. Então, gente, qual é a moral da história? Pago? Não foi. Será pago em breve se ambos continuarem falando a mesma língua. Mas já deu um passo. Eu ia falar isso. É uma evolução. Entendeu? Desempacou. É que nem quando você vai pagar, você fala assim. Você vai lá e faz o boleto. Você tem a dívida, você fez o boleto. No carnet. Não vai pagar a dívida. Isso. Tá lá com a dívida com o banco. Isso. Fala, vou lá parcelar a dívida em 24 vezes. Parece que ele tem experiência. Ele tá falando gentilho e parece que já vivenciou. Claro. Já aconteceu. Já aconteceu. Quem vai falar? Foi vivenciar. E atira a primeira pedra. Quem nunca. Quem nunca. E atira a primeira pedra. Vamos lá conversar. Vai falar e falar, vou marcar pra todo dia 20, pagar, não sei o que, não sei o que lá. Aí as pessoas vão perguntar, você pagou a dívida? Tô pagando. Tô pagando. É isso, não é? Eu acho que é esse o bololô que tá, mais ou menos. E o carnezão aqui, né? O carnezão aqui. Voltar a conversar, então assim, ambos admitiram que existe uma dívida, já tem aí um denominador comum. E posso falar pro Belo, pega muito mal, porque toda hora, você vê que qualquer lançamento que o Belo faz, não emplaca. Emplaca primeiro o que, ó? Tá devendo pro Denilson. Aí o Denilson vai em qualquer outra emissora, tal, não sei o que, fala, porque tá devendo mesmo. E ele quer receber, e tá certo. Porque quando você tá... É muito fácil pra pessoa que tá devendo não pagar. Mas pra outra que quer receber, pô, então... Tem gente que esqueceu, né? Ah, eu tô devendo. O que aconteceu, segundo o Ol, é que o Belo chegou a assinar, gente, um termo de compromisso relativo às parcelas ainda em aberto. Isso agora? Isso agora. Ah, ótimo. Então foi o que aconteceu, ó. Que o assunto Denilson trata como não encerrado, porque o acordo foi feito, já começou a ser pago, mas essa quitação da dívida ainda não acabou. Sim. Então é por isso que o Belo fala, tá resolvido. E o outro diz não tá. Nossa, calma lá, não é 100% da história assim, não. É, depois de tanto tempo é tipo só o Tomé, né? Só acredito vendo, né? Mas ambos vão ter que flexibilizar aí, porque nenhum tá com toda razão, nem o outro tem toda a culpa. Sim, sim, ó. O que a nota do Belo diz oficial foi o seguinte, a equipe responsável pela gestão da carreira do músico Belo gostaria de comunicar que estamos em meio ao pleno andamento dos processos de regularização do débito existente com o ex-jogador de futebol e atual comentarista Denilson, né? Atualmente estamos realizando avanços nos procedimentos administrativos necessários para liquidar por completo a pendência financeira em questão. Estamos tratando meticulosamente dos pormenores financeiros, seguindo rigorosamente os acordos firmados entre todas as partes envolvidas, com a finalidade de solucionar essa situação no menor tempo possível. Tem palavras aí muito importantes. É, reiteramos nosso compromisso com a clareza e garantimos que todas as partes interessadas serão devidamente informadas sobre qualquer progresso significativo neste processo de regularização, diz a nota oficial da equipe do Belo com relação à dívida. Tem umas palavras aí que mostram boa intenção, eu achei. Eu também acho, é tipo assim, quero resolver. Bateu ali e falou, chega. Vamos acabar com isso. Deu? Você, naquela foto lá do Ligação, eu vi o Belo, né? Aí, vocês preferem o Belo assim ou o Belo na versão atual? O Belo de qualquer jeito. É? O Belo por inteiro. Eita! O Belo dos anos 90. O Belo dos anos 2000. É a Grai, hein, véi? Ó, se segurem nas suas palavras. O Belo de Belo de Belo. Muito Belo. Pra você colocar, seu nome, isso é Belo? É porque qualquer fase é boa. Não, é, mas eu acho que a fase melhor dele é desse momento pra frente, de Graceni pra frente, porque ele tinha os dentes ruins. Ele era franzino, o olho, mostrou uma foto ali e ficou forte. Isso aqui é muito whey protein, papai, isso é muito ovo de pata, ovo de tudo que é, entendeu? Graceni deu um ganho aí, né? É, porque... Realmente. Olha aquela outra foto, quer ver? Ó, muda, pum, pra aquela outra. O do Ligação? Do Ligação? Ó. Ele é... Ah lá. Socorro! Ah, gente. Não, gente. Tem seu charme, vai. Tem seu charme. Olha esse loiro, natural. Muito anos 90, né? Ó, o colarzinho, faltou um anelzinho, achei. E ele ficou careca, sabia? Aqui, ó. O Belo ficou... Você tá com esse anelzinho, ó. É você que tá. Pra levantar no café, né? Porque ele tá aqui. Eu vim preparado pra vocês dois hoje. Você veio muito preparado. Perdão, você tá falando alguma coisa aqui. Não, é porque o Belo ficou careca, de tanto que ele tinge o cabelo... É, caiu tudo. Esse cucuruto aqui dele é careca. É ainda? É. É o corte químico, então, que teve ali, né? Não, é o corte químico. Não, é o corte químico quebra, mas depois nasce. E aí, pelo visto, acabou. O dele é corte pra vida mesmo. E eu falei hoje, sendo com uma pessoa que frequenta, inclusive, aquela casa que apareceu aí no vídeo, aquela da porta. Onde é? Fica na Barra. Na Barra da Tijuca. Ah, eu gostei do jardim. Tem o portãozinho social ali, o portão da garagem aqui. E a pessoa me falou que sim, o negócio tá... Ela percebeu que não era bacana, que tava pegando mal, que não tava legal e que eles vão entrar num acordo. Assim espero. Também. E sabe quem eu acho que se incomoda agora falando sério? Eu acho que a Graciane se incomoda com isso. Ah, eu também acho. Eu acho. Na hora de isso, as perguntam muito pra ela também. E ela é muito correta nas coisas, sabe? Assim, tudo certinho. Tanto que ela não fala, ela não entra nesse assunto. Ela respeita muito o espaço do Belo nesse sentido, né? Isso é assunto dele. Dele, ele que resolve. Tem que falar com ele e não sou eu que vou ficar respondendo. Ah, se a gente vai ter a alegria de ver os dois numa foto, sabe? Eu acho que tem que soltar fogos, comemorações. Porque eles foram amigos, é. Vai ser muito legal se eles reatarem amizade, inclusive. Mas avisem, hein? Denilson, avisa dela também. Ah, vai ter um... O último boleto que você paga tem que ser... Isso. Tirar uma foto. Isso. Tem que fazer um evento. Isso. Vai ter esse momento. Entendeu? Tem que ter. Tem que ter. Um negócio assim. Agora, por falar em solução, resolução ou até mais confusão, este caso, né, gente? Uma entrevista do Gugu. Pode ser daqui a pouco, que eu acho que eu tenho que conversar com o doutor Gustavo. Combinadíssimo, Rê. Daqui a pouquinho, então, eu vou contar essa história. Pode deixar. Pra gente processar tudo. Pois é, pois é. Vamos ao que está acontecendo, gente. Por quê? Com essa história toda, né, da herança, etc. Muita coisa que foi dita pelo próprio Gugu, há muito tempo atrás, em programas, revistas, está sendo vasculhado. Pra quê? Qual a intenção de vasculhar? Pra ver se ali existe alguma informação que pode interferir nesse processo, né? Até do próprio teste de DNA, que vai ser feito pra saber se, de fato, o Ricardo Rocha é filho ou não do Gugu. Acontece que, quando o Ricardo Rocha veio a público com essa história, contou da mãe dele, enfim, o que todo mundo já repercutiu, muita gente fez as contas e falou, ué, se for realmente, o Gugu tinha ali por volta de 14 anos de idade, quando engravidou a mãe do Ricardo, né? Que fala que é filho do Gugu. O que acontece é que uma entrevista de 1984, da Playboy, quando o Gugu tinha ali seus vinte e poucos anos de idade, ele chegou a comentar que perdeu a virgindade com 14 anos. E aí, isso começou a repercutir. Essa é até a capa, que foi ali das vinte perguntas, Gugu liberato, ex-office boy, e chegou lá com as belas garotas e mais 30 milhões por mês. Uma é a Mariette, ó. É, lembra da Mariette? É a Mariette? A da esquerda. É, a que tá com um coelhinho na cabeça. E a outra, você sabe quem é? Eu não sei se é a Rose, será que é a Rose? Parece a Rose, hein? Nossa, mas parece mesmo. Parece, porque a Rose, pra quem não lembra, era também assistente de palco do Gugu. Ah, é? É, ela também era assistente de palco do Gugu. Então, enfim, era só um adendo, que o Mia Mariette... Não, muito, muito legal. A Língue de Alê, que ela voltou. Diz que ela tá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos até hoje. Muito feliz. E aí, o que acontece, então, é que as aspas da fala do Gugu com relação a essa entrevista da Playboy de 1984 é a seguinte, abre aspas. Eu faço amor desde os 14 anos. Comecei com uma vizinha. Fecha a aspa. É o que diz aqui o trecho, né? Da entrevista, lembrando que o caso da mãe do Ricardo é o caso da padaria. Da vizinha. Que é da vizinha. Vizinha. Isso. Então, o que acontece é que muita gente tá citando, nas redes sociais, era aquele rebuliço, né? Muita gente tá citando, ó, isso pode ser uma prova, isso pode ser um argumento, isso pode ser algo levado em consideração. A prova é o DNA. A prova é o DNA, ponto final. Não tem como não ser nada além do DNA. Porque não está se discutindo se ele namorou ou não, amor, você está se discutindo se ele é filho. Isso mesmo, Rê. Do Gugu. Exatamente. Só que aí, isso acabou trazendo mais essa possibilidade, digamos, da credibilidade para o público, dessa história ter o fundo de verdade e acontecer esse teste. E tem que esperar, né, gente? Não tem muito o que falar. Tem que esperar o teste acontecer, sair o resultado pra saber se é ou não. Como é que faz o teste? Tem que exumar o corpo? Olha... Ah, não, por parentesco, né? A irmã, né? O irmão? Isso, isso. É assim que vai ser feito o colimento, né? Pro teste de DNA. Ainda não foi feito. Está todo mundo aguardando pra ver como que essa história vai acontecer. Mas, de qualquer forma, foi uma informação a mais que trouxe para o público, de certa forma. Ele não tem paz, gente. Não, não tem. Ainda assim, né, no meio desse tumulto todo, como a gente falou do filho do Gugu, que foi em Notas Horas, foi no programa da Patrícia, a Rosemiria deixou um comentário super bonito lá na foto do filho dela com a Patrícia Poeta. Desejando muito sucesso pra ele. Patrícia Poeta ou Patrícia Bravanel? Patrícia Bravanel, desculpa. Da Patrícia Bravanel, obrigado, Rê. Desejando todo sucesso pra ele, que ele siga o caminho que ele bem quiser, entender, mas muito carinhoso, né? Então, que bom que existe o mínimo de relação afetiva também nessa história toda. Vamos aguardar os próximos passos, né, gente? É isso. É isso. É triste, né? Porque a gente fala, fala, fala e não acaba. De um cara que era gente boa, que não fez mal a ninguém, que estava sempre disposto a ajudar. Aí um rolo desse... Não é legal. Aí vai vasculhar a revista de não sei aonde. Olha, se eu fosse da parte do Gugu, eu já falava, vamos logo fazer esse DNA. Pra onde, né? Porque pelo menos é menos uma bucha que a gente vai ou acertar ou... Ninguém entrega os pontos. Sabe, porque eles falaram que vão fazer, que vai topar, tal, não sei o quê, mas... Porque daqui a pouco eles vão... O Gugu, quantas entrevistas o Gugu deu nessa vida? Quantas vezes ele falou sobre essa história? Quem dava entrevista pra Playboy na época tinha que falar sobre sexo. A revista explorava sensualidade, sexualidade, então tinha que falar. Quantas outras oportunidades não teve? E aí, se não acabar de vez com essa história, com o resultado do DNA... Porque se der positivo ou negativo, vai ter sempre uma parte que vai falar, ó, eu quero um novo DNA. Ah, sim. Entendeu? Ah, deu negativo, não é filho do Gugu. Não, vamos pra outro laboratório. Aí tome-lhe de novo. Contra-prova, né? É, e vai ficar nessa história aí o tempo todo, lamentavelmente. Vamos aliviar com essa do Tadeu, Tchê? Ah, imagina só você falar que seu esposo, no caso, a esposa do Tadeu Schmidt, ela tem, assim, um fetiche inusitado. A gente continua no negócio de sensualidade. Mas num outro departamento agora. É, e que tem a ver com o Mário. Caminha? O Mário Caminha é uma coisa? Não, o Mário Caminha faz mágica, ele é craque. É, por isso que eu pensei, ele faz mágica. Mas é Mário Bross. Ah, era o Bross. Videogame. E enquanto ele tava se divertindo no videogame, passando de fase, ela ficava eufórica. Você acredita? Não. O quê? Não, tem um vídeo pra você ver. Por favor. O povo tá diferente. Bônus. Mas é fofinho. Não, não. Tudo dele é fofinho, né? Mas ele expôs a mulher. Vamos jogar Mário. Socorro, né? Será que se alguém te chama pra jogar Mário a partir de agora, você vai falar, opa, vamos jogar Mário? Ainda se joga, Mário? Eu amo. Eu amo, eu tenho videogame. Você joga Mário? Eu jogo muito Mário. Eu gosto bastante. Jogar videogame, gente. É gostoso, é legal. Ah, não, mas olha, por favor. Você nunca salvou a princesa no Mário? Não, eu já joguei, mas não dá pra falar que você fica excitado jogando Mário, né? Ela fica de velo jogando. Ah, eu achei super bonitinho, Tadeu. Tadeu, pode começar a escrever contos maravilhosos, aquela página. Ele não vai na história, que história é essa por chá? Não. Pior que ele já foi. E o que ele contou? Ele já foi, ele contou, ai, agora não me vem a cabeça. Mas foi uma história dele, não me envolvendo a esposa. Não me envolvendo a esposa, mas essa era uma ótima história pra se contar lá também. Mas foi outra história que ele contou do por chá, ele já foi numa das primeiras temporadas. Eu acho que isso é tiração de onda, não pode ser sério. Ah, eu não acho, não. Eu acho que é real, eu acho que é teia. Minha esposa, nossa, quando eu jogo Mário, ela fica doida. Ah, eu achei super bonitinho. Coi de louco. Coi de louco. Coi de louco, não dá. Mas tudo dele é fofinho, né? Tudo é bonitinho. Ele deve ter lenço umedecido do lado da cama. Ele é canceriano mesmo, né? É, ele é canceriano. Vamos ver a data aqui. O cara que deve ter lenço umido esse, vai, de canceriano. Aniversário, Tadeu. Eu gosto muito do irmão dele, do Oscar Schmidt. Eu também. Ela é muito simpática, não? 18 de julho. Nossa. Olha, vai fazer aniversário. Dá um videogame pra ele. Que dia que cai, dia 18? Hoje é dia... Segunda-feira. Segunda-feira. Não, terça-feira. 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 Vamos mandar um videogame pra ele, de presente. Fala, ó. Tem esse aqui de última geração. Cartuço do Mário e da princesa. Isso. É? É. Uma fantasia do Mário e da princesa. Acho ótimo. Aí ele se veste de Mário e ela se veste de princesa. Fica bonitinho. Casal se diverte junto. Casal se diverte junto, exatamente. Agora, por falar bastante, já posso bem dar mais uma, diretor? Passa aí. Passa aí? Passa. Que salto alto. Lembra dela? E Mário? E Mário? Não, não vou perguntar quem é o Mário, não. Tadeu, Mário, é só nome sugestivo. Não vou perguntar, não. Segundo em frente, então, sem o Mário. Passou de fase. Vamos deixar o Mário em outra fase, exato. Vou falar da Xuxa, gente. Vou falar da Xuxa, porque, é claro, ela está numa divulgação muito intensa do documentário. Amanhã ela estará na Ana Maria Braga. Hoje é o Balão Mágico. Hoje saiu, já saiu. Já saiu? Já saiu no Star Plus, ainda não conferi nada. Não deu tempo, né? Não deu tempo, exato, mas já saiu. É, à noite então a gente já tem o que assistir. Já, já está lá. Já tem lá episódio para assistir. Mas tem um teaser, tem um teaser dessa história, perdão, Tuto. Imagina. Que parece que teve um ataque de fúria do Fofão, mas não tem ainda. Só a manchete. Eu quero saber também que ataque foi esse. Então. Do Orival Pessini, que não está mais aqui para se defender da bucha, né? É, é. Infelizmente. É complicado, né? Porque quando a pessoa não consegue se defender, fica difícil. Mas, enfim, com relação à Xuxa, ela participou também do Que Pode Pode, um podcast, né? Da Giovana Ilber, que dá fazendo a Paz Leme. E lá, muitas coisas foram citadas. Inclusive, a história do grupo do WhatsApp da Angélica e da Eliana, né? Que não colocaram a Mara. Isso. E da amizade das loiras. Fica frio. Fica frio. As loiras unidas. Ela contou alguns detalhes que são até curiosos, assim, sobre o perfil de cada uma. Ah, tem isso. De como é a Angélica, de como é a Liana, de como que ela também é. Vamos ver o trechinho? Vamos. Roda aí. Ó, a Liana precisa de um drinkzinho. Não, ela imitando. Oi, amigo. Um drinkzinho para ficar à vontade. E também, é claro, o Xuxa recordou ali a relação dela com a Ayrton Senna. Ela falou do Pelé também, né? E falou da Ayrton Senna e citou até a Galisteu. Nossa, vai chover hoje, hein? Vai chover hoje nessa Paulista. Diz que amanhã vai dar um vendaval. Ah, foi isso. Amanhã muda o tempo e vai dar um vendaval. Ventos de até 90 km por hora em São Paulo. Que isso? O Climatempo que falou. Mas você tá brava? Não, foi a Xuxa que falou da Galisteu. Não, o Climatempo. O tempo tá bravo. Vamos ver, então, esse trecho? Porque, de fato, ela citou o nome. Ela falou, Adriane Galisteu. Eu também fiquei surpreso. Bora ver. Roda aí. Viu só? Ela colocou um ponto final numa história que era um mistério. Se ele estava ou não namorando com Adriane Galisteu no dia do acidente. Sim. Sim, estava. E aí... Que sempre negaram, mas a gente sempre soube. Eu acho que ela nem se deu conta. Ela não se deu conta. Eu acho que ela não se deu conta que ela passou essa informação. Que ela falou a verdade. Ela só confirmou aquilo que todo mundo sabia. Exato. E todo aquele vucu-vucu que aconteceu no velório do Senna, que a Galisteu foi colocada... Não foi recebida. Foi uma situação de escanteio. Foi feio. Cruel com a Adriane. Sim, sim. Cruel. Uma menina. E durante anos, a Galisteu, inclusive, foi colocada em descrédito, né? Porque, poxa, será que quem está falando a verdade? Qual é o tamanho da Xuxa? Qual é o tamanho da Galisteu? Então, assim, por que que se realmente você seria namorada, por que você não estaria ali do lado daquele caixão e aquela coisa toda? E não assumiram, não deixaram a Adriane assumir a dor e o momento dela como namorada. Ela colocou um ponto... Viver o luto, né? Ela não teve o direito de viver o luto. E estava apaixonada. Se você parar pra pensar, foi isso que aconteceu. Né? Então, nesse sentido mesmo, ela fala uma frase muito curta... E ela fala Adriane Galisteu. Eu também gostei disso. Eu também gosto. Adri, Adriane, aquela moça. Ela coloca o nome e sobrenome. O outro relacionamento. E também estava na hora, está na hora também da Xuxa começar a desatar uns nós no meio da história. Sabe por quê? A gente faz parte desse processo dela, né? A gente morre e fica tudo aqui, entendeu? Eu pensei que, assim, se fosse realmente pra falar tudo, eu pensei que iam chamar a Galisteu pro documentário. Eu pensei. Eu acho que deveria. A gente não viu ainda o documentário, né? Mas a gente acha que faltou. Pelo menos o que foi divulgado, não temos imagens da Galisteu. Mas eu acho que deveria. É que o documentário é da Xuxa, entendeu? Então, mas a Xuxa ficou no final com o Ayrton Senna. A Xuxa teoricamente morreu pra imprensa com o Ayrton Senna. Mas o que eu acho? Eu acho que eram as relações da Xuxa. A Xuxa não teve relação com a Adriane Galisteu. Só o Ayrton. Ah, entendi seu ponto. Ela teve com o Ayrton Senna, com a Marlene, com o nananã, com o moço que abusou dela. Entendeu? Mas ela não teve o relacionamento. Criaram uma história entre as duas, mas as duas não tiveram uma história entre elas. Faz sentido? Sim, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Pensando na... Porque não é sobre as paralelas, né? Na linha editorial do documentário. É, é verdade, é verdade. Ela também, é claro, pra encerrar essa história do que ela comentou, da Marlene Matos, até o Tique mandou pra gente ver. Falou um trechinho e de uma notícia que também circulava muito, né? Que as duas tinham um caso. Mas isso era também dado como certo. Então. A Xuxa falou sobre isso. Vamos ver? E a Marlene tava trabalhando. E muito bem. Era um serviço. Agora, como existem lendas também, né? No meio desse furduz todo. E não tinha rede social, hein? Não tinha. E alastrava. Nossa, essa história das duas juntas envolvendo amor. Da onde a gente tirava, né? Porque ninguém nunca escreveu. Não sei se ficava subentendido. E o disco girando ao contrário? É, ela tem um monte de história envolvendo a Xuxa. A boneca. A boneca da Xuxa. A boneca acredita. O fofão. Ele tem medo do fofão até hoje. Você tem medo do fofão? Eu tenho. Ah, entendeu? Não dá pra falar que é um... Vítima dos anos 80, assim. Não dá pra falar que é um... Sou um boneco. Não, que é algo assim... Fofo. É. É fofão. Mas não é, né? É. Aí, Arthur. Vamos combinar? Vamos tirar o trauma, vai. O que que acontece? A boneca também era uma coisa... Olha o tamanho daquela boneca. Pra que uma boneca daquele tamanho? Não precisa. É porque você não conheceu uma boneca chamada Mamãezinha. Que era desse tamanho. Ficava... Mamãe. Mamãe. Mas o que é isso? Era caríssimo. Só as amigas que tinham, nem puxiam a mão de medo. Mas era uma... Nossa. Você vai dormir com uma boneca fazendo assim? Nossa, eu chorava escondido. Eu queria ter a Mamãezinha. Sua mãe te protegendo, não te dá dessa boneca. Mas toda época tinha uma. Eu queria ter o Castelo do Rimeiro. Que era... Teve, não? Não teve. Não, não teve. Ah, o meu eram os brinquedos todos da Eliana que eu queria ter. Da Eliana? Mas você teve vários, vai. A pipoca... Tive a moça. Ah lá. Olha o que você fez, Eliana. A máquina de fazer pipoca, de fazer sorvete... Ainda tá em tempo. Já fez o olho de convida pra Elayte... Um monte. Dá todos os brinquedos. Nossa, eu amaria. Eu fui geração Eliana, né? De apresentador infantil. Então, eu gostei dos CDs da Eliana, eu tinha. Você dançava pop pop? Eu dançava tudo da Eliana. Eu amava, gente. Você gostava do flit ou do melocotol? Do melocotol. Eu tinha dois bonecos do melocotol. Onde eles estão? É uma ótima pergunta, sabia? A mãe deu, ela nem percebeu. É. É uma ótima... Ah, eu tinha também a coleção dos ursinhos. A mãe deu tudo, do Parmalat. E esse é um trauma real. Minha mãe deu todos os ursinhos de pelúcia que eu tinha da Parmalat. Escondido. Porque eu tinha rinite. Por que que mãe faz isso? Mas eu não tava nem aí pra minha rinite. Eu não tava... Ficava com a cara desse tamanho. Mas deixa alguns bichos tudo aí. Mas deixa, eu gostava. Eu era bom, feliz com eles. Sabe o que eu fiz com a Rafaela? Eu pus tudo num saco. E guardo, porque também tinha rinite. Guardei. Não era do Parmalat. Eram outros. Ó, tá aqui. Tinha que deixar com ela, amiga. Mas ela, pelo menos, ela ficou com esse trauma. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Se quiser vasculhar, tá lá. Agora não sei o seu, mamãe. Não sei. Minha mãe deu tudo. A gente tá escondido. Olha, como vocês são. Os bichos. Muito bem. Ó lá a boneca. E aí, filho. Ó lá a boneca da Xuxa. Tão bonitinha. Não era simpática. Não era simpática, não. Tão bonitinha. Pra época era o que tinha. E tava legal. É o que dava, né? Entendeu? E tava legal. Agora, o que essa Xuxa fez de sucesso nessa época, não? Não. Aquele povo que ia com as faixas do coisa, com aquelas cartas de metro, cartaz. Estádio lotado. Estádio lotado. A história que ela contou do Puxá, pra quem não viu, veja, porque é muito legal. Que teve um especial do Puxá com a Xuxa, a Paquita, a Filho, enfim. Narcisa. Daqui um mês, a gente não vai poder estar ouvindo a Xuxa, porque vai ser tanta Xuxa que... Ah, é. Vai ser uma overdose. É real. Próxima semana, a gente jura que a gente vai tentar... Aliviar. Passar batido. É, porque vai ser uma loucura. Mas, enfim, pra quem não viu, veja, porque vale a pena. Na que que ela fala no Puxá? Ah, são várias histórias, mas tem uma que é muito legal, que é de um show de estádio, que a Xuxa teve que se esconder no banheiro, e aí as paquitas estavam dentro de um carro, cercaram o carro, aí começaram a chacoalhar o carro, elas tremendas do carro, aí uma gritou assim, a Xuxa não tá aqui! Porque tinha uma que tava disfarçada, pra fingir que era a Xuxa, né? Pra Xuxa conseguir sair pro outro lugar. Quando elas perceberam que tava arriscada. Quando elas ficaram com medo de morrer, por conta da situação... A Xuxa não tá aqui! Não vai, a Xuxa! Denunciaram onde tava a Xuxa, e todo mundo saiu correndo pro vestiário do... Enfim, do time pra sair a situação. Enfim, do time pra sair a situação! Enfim, do time pra sair a situação! Enfim, do time pra sair a situação! Enfim, do time pra sair a situação!